É necessário regularizar o seu acesso, procure uma agência, então o que fazer? Bom pessoal, então se você é uma dessas pessoas que se encontra com esse problema, eu convido todos vocês para estar ficando nesse vídeo até o final, porque eu vim trazer um método que vai te ajudar. Pessoal, inclusive se você tem dúvidas sobre o Caixa Tem, ou se você está com algum problema, então me chama lá no Instagram, o link do meu Instagram se encontra aí na descrição, me chama lá que eu estarei respondendo e ajudando todos vocês. Se você quiser também entrar no grupo do Telegram, o link vai estar aí na descrição também. Bom pessoal, mas enfim, muitos casos acontecem de quando a gente vai entrar no nosso Caixa Tem, aparece uma mensagem informando para a gente regularizar o nosso acesso. Nesse caso, o Caixa Tem pede para a gente procurar uma agência do Caixa, mas como tem muita gente que mora longe da agência do Caixa, isso fica um pouco difícil para estar resolvendo esse problema. Então pessoal, por isso eu fico em busca de novos métodos e novas formas que podem estar te ajudando, ok? Bom pessoal, mas antes do vídeo começar, eu já convido todos vocês para estar deixando o like, se inscrever no canal e também ativar o sininho das notificações, porque sempre que sair vídeo novo, você será notificado, beleza? Então já se inscreve, ativa o sininho e também deixa seu like. Bom pessoal, primeiramente, o que você deve estar fazendo para estar resolvendo esse problema? Primeiramente pessoal, você precisa atualizar o seu aplicativo Caixa Tem. Se você ainda não atualizou o seu aplicativo Caixa Tem, então vou deixar o link aí na descrição para você clicar e estar atualizando. Se você quiser também, pode ir na Google Play ou Play Store, como você preferir falar, e atualiza por lá. Mas enfim pessoal, quando você atualizar seu aplicativo Caixa Tem, o que você vai fazer? Aqui pessoal, você vai acessar as configurações do seu celular, ok? Então, vamos estar indo lá. Aqui nas configurações, como de costume, você vai procurar a opção aplicativos, ok? Aqui em aplicativos, você vai clicar. Logo em seguida, você vai clicar nessa opção informações do aplicativo. Clicando em informações do aplicativo, você pode rolar para baixo até você encontrar o aplicativo Caixa Tem, ok? Então a gente vai clicar em Caixa Tem. E aqui pessoal, você vai clicar em armazenamento. Clicando em armazenamento, você vai apagar dados e apagar cache. Apagando os dois, você vai voltar e você vai clicar em forçar interrupção. Bom pessoal, agora você volta novamente e você procura o navegador da web que você utiliza. Muitas pessoas utilizam o Google Chrome, então vamos estar procurando o Google Chrome e vamos clicar. Se você utiliza outro navegador da web, você também pode estar fazendo esse mesmo procedimento, ok? Aqui no Google Chrome, você vai fazer o mesmo procedimento, certo? Você vai clicar em armazenamento, apagar dados e apagar cache. Bom pessoal, feito isso, você pode voltar e você vai forçar a interrupção. Forçar a interrupção, agora você vai clicar em abrir e aqui provavelmente vai aparecer essa mensagem para você. Aqui você pode clicar em aceitar e continuar. E agora você vai estar dentro do seu Google Chrome. Aqui pessoal, você vai clicar nos três pontinhos ao lado direito. Logo em seguida, você vai clicar nessa opção histórico. Aqui em histórico pessoal, você vai clicar na opção remover dados de navegação. Logo em seguida, você vai clicar nessa opção última hora. Você clica e você vai marcar todo o período. Marcando todo o período, agora você vai clicar nesse nome embaixo, remover dados. Até aparece essa mensagem para você. As páginas visitadas são exibidas aqui. Então pessoal, aparece essa mensagem informando que não tem mais nenhum histórico, ok? Então agora você pode acessar o seu caixa tem. Então vamos estando lá. Aqui no caixa tem pessoal, se aparecer essa mensagem para você, você vai clicar em ok. E aqui você vai clicar durante o uso do app. Bom pessoal, aqui você vai clicar no nome, entrar no caixa tem. E agora pessoal, vai vir para essa etapa onde vai pedir o seu CPF. Então vamos informar o nosso CPF. E agora você vai clicar em continuar. Clicando em continuar pessoal, se aparecer essa mensagem para você novamente, Agora você pode voltar. Aqui quando você voltar, você vai clicar nessa opção, cadastre-se, ok? Então vamos clicar. E agora você vai simular um novo cadastro, ok? Pessoal, aqui a gente não está fazendo outro cadastro, certo? A gente só está simulando um cadastro, ok? Então você vai clicar em continuar. E aqui você vai informar o seu CPF. Informando o seu CPF, você vai clicar em continuar. E aqui você vai informar o seu nome completo. Informando o seu nome completo, você pode clicar em continuar novamente. Bom, aqui você vai informar o número de celular. E embaixo você vai confirmar o número. Informando o número e confirmando, você vai clicar em continuar. E agora pessoal, você precisa informar a sua data de nascimento. Informando sua data de nascimento, você pode clicar em continuar. E agora pessoal, você precisa informar o CEP da sua cidade, ok? Vamos informar. Bom, informando o CEP da sua cidade, então você vai clicar em continuar. Aqui você precisa informar um e-mail, ok? Vamos estar informando um e-mail. Informando um e-mail em cima e confirmando embaixo, você vai clicar em continuar. Bom, agora pessoal, você precisa definir uma senha, ok? Essa senha pessoal, recomendo você colocar uma senha segura, mas também recomendo você anotar em um caderno, ok? Então vamos informar a senha. Bom, quando você informar a sua senha, você vai clicar nessa caixinha, não sou um robô. E agora pessoal, você vai clicar nesse nome, cadastre-se. Para você ver pessoal, vai aparecer essa mensagem em cima para você, ok? E aí, CPF já existe, vai aparecer essa mensagem para você. E quando aparecer essa mensagem para você, você pode clicar em voltar. Clicando em voltar pessoal, você vai informar seu CPF novamente. Informando seu CPF novamente pessoal, agora você vai clicar em continuar. Clicando em continuar pessoal, aqui agora vai vir para essa etapa. E nessa etapa, está perguntando onde você quer receber um código. Se você quer receber um código pelo e-mail ou pelo número de celular. Então pessoal, aqui a gente vai informar o e-mail. Logo em seguida, a gente vai clicar em enviar código. Bom pessoal, clicando em enviar código, o Caixa Tem vai estar enviando um código lá no nosso e-mail, ok? Então a gente vai pegar o código e vai estar colocando aqui. Bom pessoal, quando você coloca o seu código, então você vai clicar em verificar código. Clicando em verificar código, agora sim o Caixa Tem vai estar pedindo a nossa senha. Então vamos estar informando a nossa senha. E quando você informar a sua senha, você vai clicar em entrar. Clicando em entrar, agora sim o Caixa Tem vai estar entrando na nossa conta normalmente. Então vamos estar aguardando. Bom pessoal, se vir para essa etapa, você pode clicar em confirmar. E aqui você vai clicar em concordar. Feito isso pessoal, para você ver, a gente acabou de entrar na nossa conta do Caixa Tem. Então se você está com problema quando você vai entrar na sua conta do Caixa Tem, porque pede para você regularizar seu acesso, então faz esse procedimento que você vai conseguir estar entrando na sua conta, beleza? Então pessoal, o vídeo é esse. Eu espero muito ter ajudado vocês e eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou pessoal, já não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e também ativar o sininho das notificações, porque é muito importante para sempre que sair vídeo novo, você será notificado, beleza? Então é isso pessoal, muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo, é nóis e fui! Tchau! 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 Tchau!